Troféus personalizados. Aqui, cada prêmio foi feito para ser único, em agradecimento a quem trabalhou defendendo a camisa azul e branca, dentro e fora de campo. E neste ano, além do desempenho durante o campeonato amador, uma despedida motivou as homenagens. Este ano é o meu último ano como presidente do clube. E eu queria homenagear os atletas que estão comigo desde 2011. É uma lembrança para eles poderem levar do clube para mostrar para os seus netos que eles participaram do campeonato amador pelo Minas em 2011 e 2012. Mas é claro que os destaques não podiam faltar. E como é de praxe em premiações esportivas, o Minas confeccionou troféus especiais para as estrelas da equipe. Atletas apaixonados pelo futebol e pelo escudo que defendem. Muito bom ano, a gente trabalhou muito forte para poder estar aqui hoje e recebendo o prêmio, né? Sentir com o grato. Ao menos é minha casa, né? Eu nasci, cresci no Minas. Eu não troco com o time nenhum na cidade. Para mim é tudo. A TV Campos de Minas também foi homenageada durante a premiação. A emissora transmitiu uma partida entre o time Celeste e o Atletique em setembro deste ano. A gente tem que agradecer não só ao Minas, ao presidente Guilhermin, por esta homenagem que ele está prestando à televisão, aí à doutora Juliana, ao Bernardo, ao Esporte 11, porque todo ano ele faz isso. Então todo ano a gente vê a gratidão que o Minas tem com a televisão e dando mais uma vez um prêmio, uma placa que seja, simples que seja, mas de grande valia, tanto para o Minas quanto para a televisão. A gente tem que agradecer não, mas de grande valia, tanto para o Minas quanto para a televisão. A gente tem que agradecer não, mas de grande valia, tanto para o Minas quanto para a televisão.